A tarde dessa terça-feira um carro capotou na avenida Mário Ipiranga, zona centro-sul de Manaus. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao hospital 28 de agosto. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado no local por cerca de meia hora. O aumento das chuvas tem prejudicado empresas do polo industrial de Manaus. É que o acesso a essas fábricas é precário. Na imagem, o carro desce a ladeira no Distrito Industrial 2. O veículo derrapa e o motorista chega a perder o controle. A situação foi registrada na rua Ninga, depois de uma chuva. A via dá acesso a uma fábrica japonesa de motos. Quem dirige por aqui reclama. Se você não souber subir aí, você é arriscado, cai no abismo. É que agora é um abismo aí, né? Dificuldade, quebra o carro, entendeu? Fica muito difícil mesmo pra gente, né? Depois funcionaram. Esse motorista desistiu e resolveu tirar foto para mostrar ao patrão que não era possível chegar ao local. Não tem condições de entrar aí. Um lamassado desse daí, ninguém entra, né? Se entrar, não sai. Por causa do atoleiro, os ônibus com os trabalhadores da fábrica também não entraram. Como as rotas não conseguiram subir e esse é o único caminho que dá acesso à empresa, o expediente de trabalho ontem precisou ser cancelado. O diretor da fábrica estima que o prejuízo devido à paralisação foi de aproximadamente um milhão de reais. Nós já tivemos várias situações, mas como ontem de paralisar a empresa, realmente foi um dia muito complicado, né? A empresa totalmente sem atividade nenhuma devido ao acesso, não permitir condição nenhuma, né? De os ônibus adentrarem, trazer os funcionários colaboradores até a área fabril. Ainda segundo o gerente, o problema existe há pelo menos quatro anos. Ele já entrou em contato com a SUFRAMA, mas o órgão alega não ter verba para fazer o asfaltamento da rua. A melhoria também foi solicitada ao governo e prefeitura, mas até agora só há sinal de prejuízo. O comércio já começa a se movimentar com as contratações temporárias para o fim de ano. O número de vagas deve aumentar em mais de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. E a inauguração de lojas aqui na capital deve contribuir para o crescimento. As placas anunciam que o período de contratação temporária já começou. E foi assim que a Alessandra conseguiu o primeiro emprego. Aproveitou o aumento das vagas no comércio e de temporária passou a efetiva e já faz dois anos. Quando eu entrei eram 54 meninas. 54 meninas. Eu achava que eu não ia ficar, né? Eu achava que ia ser só o temporário mesmo. Acabei ficando. Esta gerente explica que o período de contratação já começou. O meu quadro atual são 17 pessoas. Futuramente vai se tornar uns 35 pessoas. Vai ter mais, acredito que 16, 17 pessoas contratadas. Onde através dessas contratações, quem se destacarem vão se tornar pessoas fixas, não pessoas temporárias. A Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus estima que mais de 5 mil empregos temporários sejam gerados até o início do mês de dezembro. E isso representa um incremento de quase 22% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram feitas 4.100 contratações. Nós devemos também, se os dois shoppings inaugurarem, que a previsão seria até o dia 10 de dezembro, de mais 2 mil pessoas direta, que vai trazer aí 3.500 também indireta. Então nós esperamos que o resultado do final do ano, com todo mundo que possa receber ou ter oportunidade de ter o seu emprego, seja muito bom nesse final de ano. Nos preparativos para o aniversário da cidade, a festa é de boa. E ontem, mais uma vez, o público compareceu à Feira do Tururi. O ritmo é de boi. Já aprendeu todos os passos para este ano? Sim, sim, com certeza. Essa é uma festa importante para o público que gosta de boi. Você vê em plena segunda-feira, o público compareceu, está brincando. Mais do que brincantes, as pessoas são apaixonadas pela festa. Ah, é cultura, nossa arte popular, é maravilhoso. Até quem ver pela primeira vez, também sente a força do folclore. Muito bonito, maravilhoso a apresentação, show de bola. Estou admirado com a coreografia, com o encanto que é o ritmo de vocês aqui. Além das coreografias, o boi mostra a beleza da mulher cabocla. A gente vem mostrar tudo que a gente faz como se fosse show de arena. A feirinha vai até o dia 21 desse mês. Daqui a pouco, meteorologistas alertam para aumento das chuvas aqui na capital. E mais ingressos para Botafogo e Flamengo acabam. E torcedores ficam nas mãos de campistas. Juiz final de semana. E aí Tchau, tchau.